E aí E aí Cadê? Péu na mão O carlinho não vai jogar assim Falou que vai lá hoje Eu vou hoje Não é preciso que o time fala aí Amanhã não dá pra ir pro jogo não Beleza mas pelo menos Vai batendo bola Leva louco Os blocos são de 3 horas Olha o ministro Isso, valeu, valeu Tá frio Tem dois Pim, você mora pra cá E daí Caminho Aí pega, pega Vai que ele erra o chute Aí ó E aí vai Mata de jogada Isso Vamos até o fim Vamos Viquito, não vai não Viquito? Aí ó Vai que ele erra, vai que ele erra Continua Fê, continua Boa Valeu Bele, bate Eeeee É legal, só pega o aqui também né Rápaz no treino do Belaia Fizesse tantos gols que foi aqui Ei, não deixa não vai, já adianta já. Pega, pega, pega aqui ó. Ei, vamos Luquinha, o tipo que eu tenho lá tá jogada. Não pode relaxar. Sozinho, sozinho. Valeu, valeu. Isso. Ei, vamos. Luquinha. Deve aí no fundo, no fundo. Aí ó. Tira. Aí, ganhou sozinho. Corta. Olha o Caeté, olha o Caeté. Ei, de novo Caeté. É isso, vamos ministro. Chegou Rodrigo, boa. Ei, boa, fica aqui, fica aqui. Sem falta aí Rodrigo, sem falta. Sem rosto, sem rosto, aí ó. Aperta. Vamos ver, não deixa não. Calma Rafael, calma. Calma no chão, calma. Aí ó, vamos lá. Senta horas, cara. Sete horas, filho. Acho que é aqui que elas vão ver. Lá em rote, cara. Vai Caeté, desce. Vai Caeté, desce. Desce Caeté. É isso aí. É o Caeté aí, ó. Vai passar. Ei, sobe Caeté, sobe, sobe. Ei, sobe. Ô, ô, ô. Ô, tem que tirar essa bola. Tá falando aqui de fora. Vamos marcar em cima, gente. O Caeté, sozinho, fez o gol. Vai de frente, pô. Vai de frente, pô. Vai de frente, pô. Vai de frente, pô. Isso. Você viu que o time lá ganhou 19, mano? Corta a bola, corta a bola. Aí, ó. Ei, Luca. De 19 a 9, eu acho. Ô, Rodrigo. Caramba, 19 a 9. É, mano. É, mano. É até 26 anos. Ei, ô, Vinícius. Grita, Vinícius. Caeté, Rodrigo. Rodrigo Caeté. Bate. Aí, ó. Boa lá, mano. Agora tem nossa jogada, filho. Valeu, filho. Se fosse eu ali, eu tinha errado o chute. Ô, o Rodrigo tá ficando livre aqui, ó. Da hora, hein. Aí, pode, irmão. Pode aqui, mano. Rodrigo, ó. Ei, pau, velho. Leva aí, pau, velho. Leva, pau, velho. Tirei do meio. Ei, leva. Tem que levar, gente. Aí, ó. Ei, o Caeté. Caeté aqui. Sozinho, Caeté. Sozinho. Ei, dá um pistão lá dentro da raia. Não. Ô, ô, Luca. Valeu, Caeté, bola. Valeu, Caeté, bola é um pouco. Ô, Leandro. Vai cortar, Leandro. Não deem jogar, não. Se ele tocar aqui, não passa, ó. Aí, ó. Pega. Ó, Vinícius. É o filho, Vinícius. Leva, leva. Leva, Leandro. Leva, Leandro. Tira o time dele do meio. Aí, ó. Ei. Ó, Rodrigo. Ô, Rodrigo. Só tenta virar aqui, ó. Ei, leva, Polvéi. Aí, vamos. Olha, Leandro. E no grupo do... E no grupo do bagunço. Os caras falam palavras. Bate. Valeu. De novo, de novo. Tá bom, agora morta, morta. Vem. Ei, voltou. Ô, Rodrigo tá sozinho, ó. Dá um passo pra trás, ó. Fica aí, fica aí. Ei, dá um passo aí, ó. Aqui é teu, Caeté. Tocou aqui é nosso, ó. Ei. Pega, pega aqui. Sem falta. Fazer chutar. Fazer chutar, Polvéi. Troca, Caeté. Fazer chutar. Caeté, é o seis, Caeté. Ei, vamos, gente. Ei, neném. Aí, eu sei. Ai, eu deixo tocar a bola aí, não. Isso, mestre. Adianta, adianta lá, ó. Ei, dá um passo, Polvéi, que você pega. Aí, ele errou. Aí, ó. É nosso. É nosso. É nosso. Vamos, Vinicius. Ei, olha o fundo. Valeu, Vinicius. Toca, Vinicius. Do lado. Bate. Boa, Fê. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, time. Valeu, Vi. Valeu, Fê. Vinicius. Ei, Vinicius. O que que eu tô fazendo? Caeté, posso me macer? Então vamos. Quase me atropelo a dez horas da noite. Quer que eu veja tudo? Ah, eu tô... Ô, Seu, você morra o milão, velho. Não, como que eu vou voltar, moço? Você desligou a internet. Eu dormi. Ei, você não, você não. Tá igual eu ligar, tá? Você lembra? Ligar a internet. Pra falar que tá bom. Vem aqui, ó. 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 Vem. Ei, até o fim. Até o fim. Ei, vamo louco. Loucura um. Com base de jogada, vejo. Aí, ó, vamos. Valeu. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vai ser louco. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Valeu. Caprício, Caetê! Caprício, Caetê! O cara quase me atropela e quer que eu volte para dele. Que quase te atropela, o que, rapaz? Eu pilotando, quer que eu pare para atender. Se você quiser atropelar, a gente atropelar. Duas vezes ainda. Ah, duas vezes? Foi, senhor, que eu estava usando essa roça de novo. Ô, Lúcio, ô, você vê que era eu, mãe. Não, mãe, não deu, pô, filho. Ah, não deu. Vem, vem, vem aqui. Vamos, Rodrigo, arrisca uma, Rodrigo. Boa, 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 boa. Isso aí, vamos. Se você desce, você está livrindo o bate. Viu, você estava livrindo. De novo, Neto. Boa, Neto. Isso aí, faz o gol. Boa, boa, boa. Vamos pegar, Rodrigo. Aí, Rodrigo, aqui, o carequinho, tá certo. Lá onde que está, ali o Vita, tá tudo certo. Pega, 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 Caetê. Tá certinho, hein? O cara é quem, mano? O cara é calo na cama do homo. Ei, vamos aqui. Não, ficou. Ei, não pode, deixa o bote seco, caramba. Ô, tem três, Rodrigo. Ah... Deve estar pouco gelado lá em cima, né? Ah, não. Ô, Vinícius, Vinícius. Aí, ó, para aí, ó. Ei, não abre, não, louco. Não sei lá. Ele vai bater, vai bater daí, ó. Abre, não. Aí, ó. Vamos! Vamos! Ô, Neto, as costas. As costas, Neto, tá bom? Você caiu em que hora que eu comecei o topite aí? Ei, sobe, sobe, sobe. Vamos, gente. Isso, vamos para o Neto. Vamos para o Neto, que você ganha sem fogo. Vamos, vamos. Vai que você ganha, vai. Isso, Neto. Agora lá no meio. Isso, fogou? Ei, esse embaixo, estou aqui, ô, ô, ô. Vamos, vamos. Ei. Vamos para o Neto. 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 Ei, puxar, puxar. Puxar o Neto de novo. Ah, o Niki, o Riquiô. Ei, não deu começo no meio, dois. Aí, ó. Sozinho, Caetet. Vem logo, primeiro. Vai, eu vou apropriar, louca. Valeu, valeu. Jogão, valeu, jogador. Valeu, Rondigo, é isso aí, ó. Da bola lá, mano. Da bola lá, mano. Ei, o que é isso aí, velho? Deixa eu trabalhar na rua. Ô, Luque, procurar um, está sem ninguém, ó. Aí, ó. Ei, Vinícius, não pode deixar. Não pode deixar. Aí, ó. Vamos. Sorta a bola, sorta a bola. Olha o Caetet. Ei, calma aqui, ó. Rodrigo, rápido. Rafael. Ei, vamos confiar no top, gente, aqui, ó. Ah, não, foi não. Foi não de certo. Ô, Benito. Desce, Caetet. Desce aí. Desce, Caetet. Desce aí. Bate. Ô, Vinícius, confiar, bate. Olha quem está chegando aí, ó. Confia, caralho. Bate pro gol. Ah. Ei, passou, 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 passou. Ei, passou, 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 passou. Arrisca daí. Boa. Ei, vamos, gente. Bate pro gol. Tchau. Tá, mais teto, Vinícius. Vem, aqui, ó. Aqui, ó. Ei, leva mais um, ó. Ô, Lucas. Tinha o time do meio do campo aí, ó. Leva, Caetet. Leva os dois dele, ó. Ei, Felipe. Ei, sozinho. Ei, domina aqui, ó. Felipe. Fala teto, Felipe. Ei, o que já fez? Tá doido, Felipe. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso aí, ó. Aí não é o cara que toca a mão, não. Tá bom. Ô, meu, tá lá no churrasco. Já de já. Você tá lá no churrasco. Amor, foi ano 15. Ei, ei, vamos. É um buraco também, agora? Você ficou, pai? Sozinho. Vem, pô, vem. Pisa. Pisa. Aí, ó. Passou do lado, ó. Isso. Olha o Rodrigo aqui, ó. Essas coisas que não pode, ó. Isso. Ei, Rodrigo, rápido. Só de quito, ó. Vixe lá. Você que sentou aqui? Você sim. Isso. Com duas cadeiras, ó. Rapaz. Aí, ó. Vamos, vamos. Vamos, Luquinha. Vamos. Ah, não. Sozinho. Rodrigo. 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 Rodrigão. Aí, ó. Vem aqui, ó. Vem, Paulo, velho. Tá sozinho, Rodrigo. Sozinho. Aí, ó. Protege. Ei, começa aqui, ó. Aqui, ó. Ó, velho. Ó, Rodrigo. Ó, velho. Valeu, valeu, filho. Vamos marcar. Valeu, valeu. Ei, vamos, vamos. Vai sim. Luta! Luta! Vai! Vem, vem! Vem! Alва, vem! Trazinho, Rodrigo. Fazinho, Rodrigo. Ei! Vamos, Lieto. Traz em cima! Ai, cara de inimigo! Que criança! Isso! Ei, passou o Lieto! Tuaolhinho! Qual mil foi, Tiová? 20? 12? Crop olhando, velho. Que sim! Aonde é isso? Vem, vem. Vem um, vem um, vem um! Cum Dei o Morro! took him no lugar de lá fora de rio. Peraí que tu deu aquele lugar aqui, ó. Pera que lê, pera que lê Ei, ei Nikito Vamos Nikito, vamos Nikito Ah vamos é Ah não véi, que isso Não, e a mais velha tinha 12 anos Ô louco Aí eu falei, rapaz é louco Vem com esses rolês Vem com ele Vem com ele Vai jogar você Vai, bate quem quer Bate Ah bate na primeira Mas é loucura Tem um por hora na camisa Tem um por hora Tem um por hora Se fundou só comigo Ai vai vai Vocês jogaram bom jogo aqui Ali embaixo Tá bom, tá bom, tá bom Vocês perderam de 3 a 2 pro time de mim Você falou que tinha dado 12 ou seu baiano? Onde que é disso? Ah dava para aqui 300 reais Seu baiano, quanto tempo tinha dado? Isso Ei vamos, vamos, vamos Isso Valeu Felipe, é isso aí ó Ei, vamos lá, bate pro gola Bate Ah lá, confia caramba Vem, vem, vem Vamos, gente Ó lá, confia lá Vamos, moço Não sei, mas confia Vem 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 Ei Ô, 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 ô Fala na barriga, louco Olha esse louco Ah Desculpa, 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 desculpa Não, não, fica sempre segurado Deixa ele Não sei Vai Luquinha, para de rir Luquinha, corre Não sinto Ó Calma Calma Ó, Carlos Alá, no lugar do Vinicius Vamo aí Ei Vinicius Não rie não Verdeu o bosta, hein Eu gostei tudo torto A de direito que era pra pegar filme, gostei tudo torto Ei, ei! Ei, aqui ó, quem vem aqui? Ei, parei, parei Fala aí pra mim Mestre, Mestre, Mestre As coisas são certas Tem que vir rápido Não, tô falando aqui, tem que vir Leste tem que dar o bote aqui Sozinho Ei, vamos, vamos Ei, começa Ei, Rodrigo, Rodrigo Ei, Rodrigo aqui, passou Alain, boa Alain Ô Luc, é o senhor da primeira Falei, passou Não, eu fiz certinho, eu que errei Vai cair o meio de merda lá Ei, vem, vem, vem Isso, é nossa, é nossa Aí é nossa Puxa lá, puxa lá Ei, ei, ei Ei, chegou Isso, Caetê, aqui ó Olha lá Ei, ei Ó Luc no meio É o meio, ganhei O borde bate Vamos, vamos confiar, Aliquito Chega em meio Ah Aliquito, tem que confiar no chute também, Aliquito É só marcar Volta, Carlos, volta, Carlos Ah, confia no chute Dei, passa já Tem que ir lá Tão, tá, não Tão, 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 não Vamos, Luc, é nossa É nossa É nossa Aí, ó Ô, Gabriel Mas não vai, hein Caetê, adianta mais Que o Luquinha vai ficar O Gabriel também Bate Valeu, Luquinha, Luquinha Já sai aí, ó Sai aí Ô, Caetê Caetê Você faz a frente agora Vai jogar amanhã? Vai jogar amanhã? Vai jogar amanhã Vai jogar três anos da tarde Ei, ei Aí, ó Bora, não deixa não Ei Ô, dois no meio Ei Ei Olhente Calma, calma 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 Ei, bate bola rápido aí, ó Vira uma Vira uma Aí, ó Acompanha Que isso, hein Gabriel Gabriel, sozinho Gabriel, sozinho Bate, Gabriel Valeu, Gabriel É isso aí, ó Valeu, valeu Domínio, hein Gabriel, Gabriel Valeu, 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 Gabriel Vamos, vamos, vamos Isso, vamos Bate lá Bate, Fê Bate Ah Ah É Não tá dando gol Não, não É Tá sobrado, não Tá sobrado, não Não ri, 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 não É, não ri, não Vai Isso, é nossa É nossa É nossa Ei, ei Vamos, seu baiano Vamos, vamos Descassar um pouco Descassar um pouco, vamos Rapidinho Vamos marcar em cima, seu baiano Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui atrás Vem aqui, ó Vem aqui atrás Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Rodrigo, se fosse só um, manda o pé no meio Ei, entra, vai ser gol Entra os dois Ó, Carlos O seu e ele é esse Embora Embora Aí, ó É nossa, é nossa Bate Deve para te marcar Fala no frente Fala no frente Ei, ei, ei Olha mais, vem Vem Bate, Caeté Valeu, valeu, valeu No meio, meio No meio, no meio Ele é Ele é Ó, no meio Ei, bate bola, bate bola Aí não está a perder, hein Ô, Gabriel, isso aí, ó O Gostorff O goleiro tem tudo, velho O goleiro tem tudo Bate Vamo confiar caramba! A bola dela não vem pra mim, né? Aaaaah! Tanta vontade, Tô na retícula Ei, vamo chutar, gente! Eu jogo lá, eu mato o goleiro Aí pega, pega, pega! Valeu, valeu, valeu! Que que foi esse de marco? Vamo na frente, o KT tá na frente, viu? Já marca aqui, ó! Ô, Mike! Ô, Mike! Ele aprendeu a marcar, eu falei o quê? Já marca aqui, caramba! Tô com o gol, né? Ô, Mike! Dominei essa bola e parto pra cima dele Leva ele aqui, ele vai fazer falta, leva! Leva, que ele vai fazer falta aqui, ó! Ô, Mike! Aqui, ó! Chega o Gabriel! Chega o Gabriel! Pesa! Pesa! Ô, Mike! No chão devagarzinho! Ô, Gabriel! Vai, vai você, Gabriel! Vai, bate, Gabriel! Vai, confia! Não tocou em mim, viado! Ah, não deu, ele fechou, mano! Vamo dentro! Fechou, mano! Vamo dentro! Parte pra cima dele! Cara, eu toco, mano! Não tô mais chutando muito! Jutei duas vezes! Vem, vem! Boa, cara! Vamo! Isso, vamo! Pega, cara! Vamo, seu maior! Vamo, seu maior! Vamo! 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 Ei, só tem direito! É, Marcinho! Qual direito aí? Vai, ó! É um campeão de pé de viagem, ó! Pé de viagem, mano! Pé de viagem, mano! Pé de viagem, mano! Z Cali, tchau! Já hai! Pé de viagem, sabe? Ó,rás... Vamo! Solidar! Uptidi do palo! Amém! Tchau! Salo! ... No treze! Vamo! Não abro! Não abro! Olha o espaço com a perna aí, ó. Vai! Agora jogou! Fogou! Bate! Segura agora! Gabriel, Gabriel! Pra trás! Ele tá com a perna machucada. Não quer jogar ainda, velho. Pior pra ele ainda jogar assim. Ô, cara, fala aí, cara. Aí, ó. Ei, ei. Fogou! Aí! Aí! É isso aí, ó. Valeu! Boa, Alain! Tá certo, já matou. Ai... Valeu, 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 valeu! Deu, deu! Tirou teu gol, Alain! Vamos lá! Vamos lá! Isso, vamos! Faça demais! Faça demais! Aqui! Valeu, Alain! Valeu, Alain! Valeu, Alain! Ei, Gabriel, vai passar, Gabriel! Teu sócio, moleque! Força, Felipe! Pega, pega! Pega que ele erra! Pega! Só tem direita! Só vai! Pega! Aí, vai! Aperta que ele erra! Vamo, Carlos! Ele vai errar desse lado! Ah, gente! Vamo! Boa! Ei, aqui, ó! Sem falta, sem falta! Aí, ó! Saiu, ó! Aí, ó! Falei com você, ó! Calma, Gabriel, calma! Leandro! Até mesmo ia se arrumar, mano! Ah, é rapidinho! É! É mesmo, é mesmo, é mesmo! Rapidinho, sim! Boa! Boa! Boa, bate! Valeu, valeu! 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 Vai buscar lá! Vai, cara! Tem uns caras com Covid lá no time! O time que ia vir? É! Ô, seu Baiano! Aí, ó! Ó! Não encosta o munal aqui! Vai correr! Não precisa dar a 6, 6 chances ainda? Aí, vai! Pega! Boa, mãe! Que passe de melhor terceiro, né? Vamo, Gabriel! Deixa o Gabriel! Vamo! Valeu! Vamo! É porque é quatro de jogo, né? Ei! Cada um no seu, seu Baiano! Aí, a nossa! Passou dois! Passou dois! Ei! Ei! A nossa! Vamo, vem! Só a esquerda! Só a esquerda! A nossa! A gente vai! A nossa! A gente vai! O time da Amílio ganhou os dois? Ei, Rodrigo! Vamo, cara! Vamo, cara! Confia uma vez só! Ladrão! Aí, ó! Leva ele, leva ele! Vamo, cara! Confia, cara! Passou! Vem! Bate, Gabriel! Valeu, Gabriel! O que? O que? O que? Cadê? Esse aqui? Ó, que eu troquei, foi 15! 24! 24! Ó, velho! Vem! 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 Na boa! Na boa! Vem! Até o fim! Até o fim! Vem, cara! Vem! 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 Vai lá, Fe! Vai lá, Fe! Mais um trabalho aí, ó! Acompanha o cara aqui, ó! Na minha reta! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Vai aqui, Gabriel! Vai! Vem, vem! Pra esquerda, Gabriel! Pra esquerda! Aí, para aí! Separa aí! Vai lá, Fe! Não vem assim, não! 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 Ó, velho! Errou! Aí, ó! Vai, vai! Que a nossa não sai! Vem, galera! Que isso, velho! Faz! Valeu! Faz! Valeu! Aí, moleque! É isso aí, ó! Valeu, velho! Boa bola, velho! Valeu, Mike! Valeu! É isso aí, ó! Valeu, Fe! Valeu, mais! Valeu, rapaziada! É isso aí, ó! Ó, velho! Deixa o Alan dar o bote lá! Faz a linha aqui, ó! Faz a linha! Aí, ó! Só fica aí, ó! Aí, faz a linha! Vai lá, ó! Aí, ó! Aqui é teu, cara! Eu sou baiano! Emposta nele! Aí, eu sou baiano! É isso aí, ó! Ô, cara! Vai passar, vai passar! Ei! Faz a linha, Mike! Não vamos dar o bote, não! Aí! Agora! Bate! Ei! Vamos, vamos! Agora pega! Agora pega! Isso! Tá certo! Tá certo! Tá certo, gente! Juiz deu! Acabou! Tá certo! Tá certo! Tá certo! Tá certo! Tá certo! Ei! Aqui, aqui, ó! Passou! Olha lá! Olha lá! Aparei! Não! Não! Não, mas depois o Rodrigão... O Rodrigão quebrou aqui, ó! O Rodrigão quebrou aqui, ó! O meio aqui, ó! Ei! Outro lado! Ei! Qual o velho! Pede a bola, Qual o velho! Virou, bate! Virou, bate! Vamos! Aqui, ó! Passou! Do lado! Vamos, Carlos! Vamos, Carlos! Vamos, Carlos! Vamos, Carlos! Valeu! Marquinhos, Guido! Marquinhos, Guido! Marquinhos, Guido! Joguei um pouquinho! Passou, Carlos! Tô Bahia! Cadê o teu? Tô Bahia! Itália fica 0 a 0, Itália! Não vai dar, não! Não vai dar, não! Aí, ó! Estatística! Não vai dar, não! Não vai dar, não! Não vai dar empate! Itália e Inglaterra! Estatística! 0 a 0, Carlos! 0 a 0! Vai dar, Itália! 0 a 0! Vai dar, Itália! Aí! Não, nada! Itália tá ruim! Vixe, olha lá! Gol do Países... Gol do André! Gol do André! 2 a 1! 2 a 2! Aí, ó! Vai pra mim! Não, coloquei mais 2 mil assim! Vai, Gabriel! Vai no chão! Ei! Vira! 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 Valeu! Valeu! Vira na primeira! Valeu! Valeu, Gabriel! Ei! Vamos! 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 Vamos, seu Bayern! Tira a frente! Valeu, seu Bayern! É isso aí, ó! Ei! 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 Não deixe não! Passou! Passou! Pôo! Ei! 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 Pôo velho de novo! Ei! Pôo velho de novo! Isso! Veio no meio aqui, ó! Rodrigão! Ei! 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 Ei, seu Bayern! Não, seu Bayern! Lága a mão do lançamento! Ei! Você vai treinar, vai jogar! Vamos dar a bola Isso Gabriel, vamos Gabriel Bata seu jogado, bata seu jogado Bata seu jogado Valeu Gabriel Não dá o bote não Aperta 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 Aqui o Rodrigo Passa Gabriel Passa Isso No meio cruzado Eu vi esse gatinho Mais um É um onço Olha o que foi indo aqui, tá bom Vê quanto tempo? 35 35 . Vai, vai, vai Vai, vai